Bom, olá pessoal, bem-vindo, esse é o Dan Hobbit, esse é o Manado, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal, não custa, rapaz, se inscrever aqui, deixar um likezinho, não cai dedo, não, não vai morrer, tá? Vamos falar um pouquinho sobre o nosso Baruki Prime que tá chegando aí no dia 14 de dezembro, tá gente? Então aproveita aí, e tá bonito, hein? Barukizão tá bonito, hein? Rapaz! E o legal que agora, gente, todos os personagens Prime não precisam de maestria, mas se é a zero, você pode jogar normalmente, tá? E queria aproveitar também e dar um recadinho pra vocês, aqui do lado, na tela aqui do lado, temos indo embora amanhã, tá? Então você tem hoje e amanhã até a noite no máximo lá, pra você tá fazendo o quê? Pegando sua Sarin Prime junto com a Valkyrie Prime, tá gente? Você tem que farmar as aias e trocar por relíquias e tentar abrir, porque o próximo, depois, vai ser nosso Oberon Prime, beleza? Então aproveita aí e farma aí sua Sarin o quanto antes, tá? É as aias, se não pegar aias não tem jeito, tá? Então vamos continuar aqui falando sobre o nosso Prime Acesso do Baruki Prime. Obtenha acesso instantâneo ao mais recente Warframe Prime a partir do dia 14 de dezembro, beleza? Ora, a paciência dá lugar à fúria desencadeada com o Prime Acesso do Baruki Prime. Adicione instantaneamente o mais novo Warframe Prime, dia 14, né? E suas armas Primes tradicionais e acessórios Primes exclusivos ao seu arsenal por tempo limitado. Que como funciona, gente, né? Geralmente fica dois meses, às vezes três, de repente a rotação dos Primes, né? Então assim, quando chegar o Baruki Prime, eu não sei qual que vai voltar pro Valkyrie, né? Mas se prepara aí, tá? Mas ficou bonito, hein? Show de bola, tá? Com ele, né, a gente vai ter duas armas. Vai ter essa aqui, essa cobra, cobra e crime Prime, que é legal, tá? E também tem a Fúris Prime. Essa Fúris Prime eu não lembro qual que é, não. Nem a Fúris Prime. Estou tendo que lembrar qual que é essa arma aqui. Essa cobra eu lembro que é tipo um escudinho, tá? Com uma espada. Legal, tá? E ficou bonitão, né? Rapaz, ficou bonito, hein? E pra quem não sabe, gente, pra poder fazer percurso de aço, sabe sobrevivência, essas coisas? O bicho é forte, viu? Porque ele dá o dano com os punhos, meu. Rapaz, eu super a freme, tá, gente? Então, pra aproveitar aqui, então, não esqueça que dia 14 aqui, você vai ter como ter o seu Baruki Prime. Poxa, eu pensei que viesse só ano que vem, hein? Beleza? A Deia também comentou um pouquinho, gente, sobre a nossa crossplay, crossave, tá? Então a gente vai ter o seguinte, vai ter uns testes ainda, eles não falaram data, né? Não falaram nenhum tipo de data. Vai ser meio aleatório, então vai ser um dia, eles vão abrir lá, a gente faz o teste que a gente vai jogando com o PS4, porque hoje a gente tem o quê? A gente tem o Xbox junto com o nosso PC, né? Por enquanto ele tá rodando legalzinho. Tem alguns bugs às vezes, tá? E agora eles querem trazer o PS4 pra poder jogar com a gente também no PC e talvez o Xbox junto? Não sei. Tá? Então eles estão primeiro planejando, deixar redondinho, tá? Pra depois, depois ter aí um crossave que não tem data ainda marcada, tá? Isso aí, só pro ano que vem mesmo. Infelizmente, só ano que vem. Tá bom, gente? Espero que tenham gostado do vídeo. Então, mais uma vez, não deixa de se inscrever no canal, tá? Então fica aí o recadinho que dia 14 tá à disposição o nosso Baruque Prime. Falou? Deixa o like no vídeo. Até mais. Tchau. Barucão, rapaz. Tá bonito, bichão, viu? Eita.